Bom, o autor do crime, ele foi preso, a vítima também. Essa briga aí ocorreu ali no bairro Curimatã, numa boate, três jogos, na porta dessa boate lá de fora. Inclusive, antes da entrada, diversas facas foram pegas com pessoas, pessoas que vão, na verdade, para matar ou para ofender a integridade física dos outros. Nós temos diversos facões apreendidos. E o que aconteceu é que, durante essa briga de gangues, um tentou matar o outro, cortou o pescoço, brigando de facão, e ele está preso, flagrante, vai ser tipificado como tentativa de homicídio. Ele vai ficar preso, eu espero que fique preso por um bom tempo. E é mais um exemplo aí de quem está nesse negócio de gangue, né? Que quer sair para brigar, sair de casa para querer se aparecer, fazer uma gracinha, e agora ele vai ficar preso por tentativa de homicídio. Porque uma facada no pescoço, como ele deu na vítima, é uma facada que podia ter um golpe, que podia ter facilmente levado esse indivíduo à morte. Então ele vai ficar preso e, novamente, a gente repete aí. Só vai acontecer isso para quem faz parte de gangue, além de ser preso, não pode ter o risco de morrer aí.